Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo aqui com várias notícias, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal. Primeiro assunto do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre ele, o brasileiro Alex Pouatã Pereira, o Pouatã que entra em ação agora no evento que vai ter o Adesanya na luta principal contra o Gerard Canoneer, UFC 276, a gente vai ter esse duelo, o Pouatã enfrenta o Sean Strickland e segundo o empresário do Pouatã, o Jorge Guimarães, o vencedor da luta do Pouatã com o Sean Strickland já tem um acordo para enfrentar o vencedor da luta entre o Adesanya e o Canoneer. Em entrevista ao podcast Trocação Franca, olha só o que o empresário do Pouatã, o Jorge Guimarães, acabou comentando. abre aspas, já está acertada, a decisão está tomada, quem vencer de Sean Strickland contra Alex Pouatã enfrenta o vencedor de Adesanya contra Canoneer, quando você chega no topo da pirâmide as pessoas são forçadas a aceitar uma luta, é super interessante para o Sean Strickland, ele é muito duro, é divertido e corajoso, acho que vai ser uma grande luta, ambos os combates na mesma noite já está se começando a construir algo, fecha aspas, foi o que comentou aqui então o joinha, o Jorge Guimarães, empresário aqui então do Alex Pouatã, então provavelmente a gente vai ter o Pouatã a uma vitória aí de disputar o Cinturão, eu acho que o Adesanya bate o Canoneer, eu vejo que das últimas lutas aqui do Adesanya, o Canoneer talvez seja o adversário onde mais o jogo casa para o Adesanya, o Canoneer é um cara que tem uma trocação ali, assim boa, tem uma boa trocação sim, porém não é muito rápido, tem poder de nocaute, mas não tem o antijogo, não tem aquele jogo no clinch, não tem resting, vai querer trocar a pancada com o Adesanya e você querer trocar com um cara como o Adesanya fica bem difícil aí de você conseguir arrumar alguma coisa, então na minha opinião a Adesanya passa do Canoneer e passando do Canoneer uma luta entre ele e o Pouatã talvez vá acontecer realmente, o Pouatã passando do Sean Strickland, que é uma luta difícil para o Pouatã também, eu acho que vai sair do papel finalmente no MMA, essa luta do Pouatã com a Adesanya, no kickboxing o brasileiro venceu duas vezes e agora a gente finalmente pode ter uma luta de MMA, então falta uma luta para o Pouatã ter a chance de enfrentar o Adesanya agora no octógono, comenta aqui embaixo se vocês acham que o Pouatã passa do Strickland, se o Adesanya passa do Canoneer e desse possível encontro dos dois, o que vai rolar? Comenta aqui embaixo. Mudando de assunto, vamos falar agora um pouquinho também do ranking do UFC, eu vou colocar na tela aí para vocês, primeira página do ranking, pound for pound, como vocês estão vendo ali, Giri Prochaska, novo campeão do meio pesado, estreou na décima primeira posição do ranking, Glover Teixeira caiu para a décima quinta posição o Giri Prochaska já era de se esperar que ele entraria no top 15 e já entrou logo na posição que era do Glover ali, o Glover na décima quinta posição agora nas demais categorias aqui, a gente está vendo que não teve mudança ali no Mosca, nem no Galo, nem no Peso Pena virando a página, Peso Leve segue sem campeão, mas temos ali o do Bronx na primeira posição no meio médio, a gente também não teve ali nenhuma mudança no peso médio, a gente teve ali o Borrachinha caindo para a sexta posição ele estava empatado ali, junto com o Derek Brunson e com o Sean Strickland agora ele acabou desempatando e desceu para a sexta posição na categoria meio pesado, o Glover Teixeira com a derrota virou o número um do ranking jogou o Ian Blakowicz para o número dois e o Prochaska já aparece ali como campeão na categoria dos pesados, nenhuma mudança no Pound for Pound feminino, a Tayla Santos mesmo com a derrota agora ela estreou na décima quarta posição no ranking Pound for Pound que segue com a Valentina Shevchenko na primeira posição na categoria peso palha, a Carla Esparza como campeã e nas demais posições a gente não teve nenhuma alteração mesmo vencendo a Ioana, a Wirizeng não ganhou a primeira posição do ranking no peso mosca feminino, como vocês estão vendo aí na tela mesmo derrotada, a Tayla Santos virou o número dois do ranking então ganhou ali duas posições, subiu da quarta posição para a segunda jogou a Jessica Andrade e a Lauren Murphy para as posições ali de baixo lá na parte do fundo do ranking, na décima quinta posição a Erin Blanchfield entrou ali no ranking e no peso galo feminino, como vocês estão vendo aí na tela não tivemos também nenhuma mudança está atualizado o ranking saiu uma imagem nova também do final de semana o nocaute da Wirizeng agora por um novo ângulo eu vou colocar a imagem aí para vocês olha só o nocaute aí de uma vista diferente ali por fora do octógono a Ioana vem para cima, a Zeng dá o soco rodado e ela cai de cara no chão realmente um dos nocautes mais bonitos aí deste ano acho que esse nocaute aqui vai concorrer ao nocaute do ano é difícil da gente ver nocautes em lutas femininas e dessa maneira aqui então acho que é um nocaute aí que vai com certeza estar entre os melhores nocautes deste ano próxima notícia, vamos falar um pouquinho dela a Marina Rodrigues a Marina que teve o seu title shot negado agora devido a vitória da Wirizeng e ela vai ter que fazer mais uma luta agora para poder disputar o cinturão e a Marina já tem a adversária ideal para esse retorno ao octógono trata-se da Rosi Namayunas a Namayunas que perdeu o cinturão para a Carla Esparza não tem luta marcada na Namayunas e a Marina acabou dando uma entrevista ao site MMA Fighting onde ela falou um pouco de uma possível luta com a Namayunas abre aspas não vejo muitas opções dentro da categoria talvez a Rosi Namayunas não sei só quero um nome que me dê uma oportunidade de ser a próxima desafiante ao cinturão fecha aspas foi o que falou aqui então a Marina Rodrigues que cogita uma luta com a Namayunas e na minha opinião, cara, faz muito sentido eu acho que a Namayunas ela perdeu ali para a Esparza não deve ganhar uma revanche imediata e ela vai querer novamente disputar o cinturão e hoje a menina mais bem ranqueada sem luta marcada é a Marina Rodrigues então uma luta da Namayunas com a Marina Rodrigues eu acho que é um duelo interessantíssimo com chances sim da Marina vencer a Marina não seria uma zebra total contra a Namayunas seria uma luta equilibrada a Namayunas é muito boa na trocação tem um boxe de altíssimo nível perigosa no chute alto então seria uma luta sensacional quem vencer aqui pega a vencedora depois da Willis Ang contra a Cardo Esparza mas enfim comenta as notícias do vídeo de hoje antes de sair do canal deixa o like não está inscrito se inscreve aqui embaixo tem o clube de membros e eu volto amanhã com mais um vídeo um grande abraço até a próxima tchau, tchau e foi Tchau 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 Tchau